Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Como estão todos? Sejam todos bem-vindos. Ednaide Silva, né? Falando aqui que adora ouvir sobre Paulo de Tarso. Marília, seja bem-vinda. Paulo, lá de Conchal, bem-vindo. Juliana, Ribeiro, todos sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um encontro, né? Este último encontro, né? Da proposta da série O Perfume dos Ensinamentos de Paulo de Tarso. Hoje nós teremos um encontro com Álvaro e com Jorge, finalizando essa série. Queremos já, desde já, deixando o agradecimento a todos vocês pelo apoio, pela confiança, não só das pessoas, mas do recanto da prece, da web rádio fraternidade, que se tornaram verdadeiros parceiros nessa jornada. Seja bem-vindo, Kleber, meu irmão do coração. Um beijão. Encare também. Janice, seja bem-vinda. Drica. Bom, vamos, antes de qualquer coisa, fazer a nossa prece inicial, solicitando ao Mestre Jesus a sua presença envolver-nos, possibilitando-nos a compreensão do ensinamento da noite. Que possas, divino amigo, agasalhar os corações de todos que estão a assistir esta noite e, principalmente, a Álvaro, ao Jorge, que serão dois veículos a transmitir a luz que advém deste irmão, das suas lições, da sua vida, dos ensinamentos que ele nos traz. Envolve-nos a todos, Mestre. Estejamos aonde estivermos. Que envolva os nossos corações e consciências para o trabalho da noite. Fica conosco e que tua paz e teu amor estejam sempre em nós, entre nós, agora e sempre. Bom, como já falei, esse é o nosso último encontro da série O Perfume dos Ensinamentos de Paulo de Tarso. Hoje, o tema é Paulo por Emmanuel, parte 2, com nossos irmãos, Álvaro Moderrae e Jorge Elahá. A palavra agora fica com vocês dois. Seu áudio está mudo, Elahá. Boa noite, Mônica. Boa noite, Ney. Boa noite, Álvaro. E boa noite a todos que estão ligados conosco nessa atividade que começa agora, com essa nova live que estamos fazendo, esse novo momento de reflexão sobre a história de Paulo de Tarso, mais especificamente, o perfume de Paulo de Tarso. Álvaro, uma boa noite para você. Olá, Jorge Elahá, todos que nos acompanham aqui pelo canal do SEAC GQE, pela Web Rádio Fraternidade e pelo Recanto da Prece do Mato Grosso do Sul. Uma ótima noite a todos, uma ótima noite, Jorge Elahá, Mônica e todos nós. Hoje a gente vai ter uma conversa agradável, né, Elahá? Com certeza. Mais um dia. E nosso assunto de hoje, como a gente comentou no princípio, é falar sobre Paulo de Tarso. Na nossa live de semana passada, nós falamos também sobre Paulo, mas nós nos concentramos mais especificamente na história de Saulo, mostrando os seus aguilhões, os seus conflitos, a sua conversão, o processo de encontro de Saulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco e a transformação que ele iria fazer ao se modificar de grande perseguidor do cristianismo ao maior de todos os divulgadores que o cristianismo já teve. A partir de hoje, a gente tomou uma nova parte dessa história e o Álvaro começa aí com as discussões referentes a esse assunto. Álvaro, a palavra está com você. Com esse tema tão intrigante, tão especial, a gente falar de Paulo na visão de Emmanuel. Então eu começo por uma mensagem que ela foi psicografada no ano de 1940, no dia 13 de março, por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é de Emmanuel e ela se encontra publicada nesse livro que a gente já não encontra mais ele com tanta facilidade, a gente encontra muito ele em sebo. Amor e sabedoria de Emmanuel, por Clóvis Tavares. Essa mensagem é intitulada como mensagem inédita. Em 1940, ela era inédita. E pra gente compreender, Elaha, a importância dessa série sobre falar sobre as cartas de Paulo, sobre falar de Paulo por Emmanuel, eu vou ler a primeira e a última frase dessa psicografia, onde Emmanuel diz assim, lede as cartas de Paulo e meditai. Quando um espírito, à altura de Emmanuel, que escreve o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem sobre o egoísmo, nós encontramos um espírito, vamos assim colocar que pertence à plédio de espírito da verdade, um trabalhador dedicado do Cristo, um trabalhador com um intelecto e um conhecimento de evangelho, doutrina espírita, primeira revelação sobre a história da evolução religiosa do mundo, necessitando meditar. o que dirá de nós. Ele termina a mensagem dizendo, lede o sempre e não vos arrependereis. Então, nós compreendemos que Emmanuel vem trazer importantes explanações. Ele vai dizer pra nós, na sua visão, que Paulo, parafraseando a parábola do semeador, foi um grande agricultor humano, que muitas vezes ele foi áspero, mas que ele conseguiu plantar a flor divina do evangelho nesse mundo. Que ele vai encontrar poucas leiras, poucos locais com terra fértil para receber a sua mensagem. Quando ele, então, vai passando, semeando e fundando as comunidades, as eclesias que foram deixadas por Paulo. Mas que, na maior parte das vezes, ele encontrou pedras e espinhos. E as pedras referem-se a como quantas vezes somos rasos de espírito. Quando tem um pouquinho de terra e tem uma pedra embaixo, a raiz não consegue se aprofundar. E o espinho representando o egoísmo humano. Mas, mesmo assim, Paulo, ele vai se tornar um grande trabalhador e ele vai se dedicar de sol a sol. O mais interessante e o mais legal dessa mensagem é que nós encontramos Paulo, perdão, Emmanuel, contando que conheceu Paulo pessoalmente quando encarnado. Quando ele estava como senador Publiolentulus, uma de suas encarnações, Emmanuel, ele teria vivido dos dias mais difíceis de sua vida, ele teria vivido a perda de Lívia Lentulus, que no circo máximo se entregara como mártir do cristianismo primitivo. Lívia Lentulus, ela, quando se entregava como mártir, nas vestes de uma serva, simbolizando que ela era uma serva do Cristo. Ela tinha o senador Publiolentulus ao lado do imperador recebendo o maior de todas as homenagens, o galardão do Império Romano. Enquanto Emmanuel, o senador Publiolentulus, era condecorado aos olhos dos homens, ela era condecorada pelo martírio, pelo sacrifício, aos olhos do Espírito. Assim, quando o senador Publiolentulus sai, vai em direção à sua casa e ouve a narrativa de Ana, logo após ele compra o camafê, o símbolo de amor do qual ele havia presenteado, Lívia Lentulus. Ele compra isso de dois soldados romanos que estariam pegando os pertences daqueles que morreram como mártires e eles, então vendendo isso, a Emmanuel fica claro a ele que, apesar de ser serva do Cristo, o amor de Lívia por ele jamais se encerraria. Havia começado, talvez, há muitos milênios e tomaria a eternidade. Emmanuel sai, ou melhor, o senador Publiolentulus, sai caminhando, sai em um carro de Estado, puxado por cavalos, sem destino em Roma. Talvez ele estivesse perdido, mas o destino o levou à Via Ápia, à porta da Via Ápia, um local onde se encontra para aqueles que tenham a curiosidade e a disposição para visitação. É um lugar que talvez passa abatido para a maior parte daqueles que visitam Roma, mas nós sabemos, pela psicografia de Emmanuel, que ali ele encontraria o apóstolo, o convertido de Damasco, Paulo de Tarso. O seu carro de Estado, ele iria disparar e os cavalos, quando disparavam, costumavam causar acidentes. Mas um jovem cristão, muito corajoso, ele entra na frente do carro de Estado e consegue parar os cavalos que estavam disparados. O senador Publiolentulus, que estava completamente aturdido, com seu coração vazio, ele vivia a névoa do efeito de todas as causas que ele havia plantado durante uma encarnação de extremo orgulho. E ali, naquele momento, ele conta que para para conversar com o jovem e vê um grupo de cristãos. Junto daquele grupo, havia um homem que lhe chamava atenção. Era o apóstolo, o convertido de damasco, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso iria falar pequenas palavras e Emmanuel diz que, sem que soubesse da tristeza, das dificuldades em que ele vivia no seu íntimo, ele iria encontrar luz e claridade para o seu espírito. Ele iria encontrar esclarecimento pelas poucas palavras de Paulo de Tarso. Emmanuel, ou senador Publiolentulus, ele teria sua vida marcada, segundo ele, por toda a eternidade. Vai nos contar o espírito Neio Lúcio, no mesmo livro, o espírito Neio Lúcius, do livro 50 anos depois, que Paulo, perdão, que Emmanuel, quando então encarnado como padre Emanuel da Nóbrega, ele iria aguardar, ele iria esperar pelo dia 25 de janeiro, o dia o qual a igreja católica comemora a conversão do apóstolo de Damasco, as portas de Damasco, e ali, naquele dia, Emmanuel, ou naquela encarnação, padre Emanuel da Nóbrega, que teria auxiliado na fundação de Salvador, teria auxiliado na fundação da cidade do Rio de Janeiro, e estaria esperando por aquela data para, junto ao padre José de Anchieta, fundar a cidade de São Paulo, no pátio do colégio de Piratininga, em homenagem ao apóstolo convertido. Em homenagem ao encontro, em homenagem às marcas que as luzes daquele personagem, daquele espírito, haviam deixado em uma conversa que talvez, em uma pequena fração de minutos ou segundos, iriam marcar a eternidade daquele espírito, do espírito de Emmanuel. Vai contar para nós o mesmo espírito, Neil Lúcius, que ele, o apóstolo de Damasco, tem dedicado a sua vida no plano espiritual, a tocar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Tente um homem à sua altura, que viveu as dificuldades de um dia a obter o seu coração afastado do Cristo, dentro daquela intelectualidade que nós já conversamos durante todos esses encontros, a intelectualidade de Paulo de Tarso é gigantesca, só ele poderia compreender como se sentem menos prezados pelo mundo, incompreendidos esses grandes corações, e ainda é colocado a maneira da qual se comportam quando em contato com a religiosidade esses espíritos. Então nós encontramos aqui, falar de Paulo por Emmanuel como muito mais, muito mais do que relatar passagens do livro Paulo Estevam e de outras psicografias. Mas é o ponto em que talvez, quando Emmanuel, estivesse no seu desencarne, em Poupeia, quando nas vestes carnais do senador Públio Lêntulus, quando o Vesúvio entrar em erupção, aquele momento do despertar do seu espírito, onde ele, então, passaria milênios para alcançar, segundo as suas próprias palavras, aquilo que Lívia alcançou aos seus dias no circo máximo em Roma. Ele está contando para nós nessa psicografia sobre o valor do apóstolo de Damasco na sua jornada espiritual. E assim, então, sob essa admiração de Emmanuel por Paulo, não ao ponto da idolatria, mas ao ponto da inspiração dos seus exemplos e dos seus favores à humanidade e dos seus favores à sua transformação íntima, que Emmanuel irá dedicar às páginas do livro Paulo Estevam. Ele dedica às páginas do livro Paulo Estevam, porque ele obteve a sua vida efetivamente tocada, por poucas palavras, em um encontro físico que ocorreu ali em Roma, debaixo do portão da Via Ápia, mas que marcaria a eternidade desse espírito. Elahá, você quer colocar alguma coisa, fazer um comentário? Quero, mas não necessariamente nessa direção. É porque na semana passada, depois dessa introdução que você fez aí sobre a relação de Emmanuel com Paulo de Tarso, nós deixamos o pessoal na semana passada, dentro da pousada de Judas, na rua direita, quando Saulo de Tarso é curado por Ananias, que as escamas caem dos seus olhos. A partir dali, uma nova história iria acontecer para Saulo, que iria transformar a sua vida profundamente. Então eu pergunto a você, o que fez Saulo, depois de perceber a luz no caminho, ter ficado cego e ter recebido das mãos de Ananias a possibilidade de voltar a enxergar? Que atitude tomou ele nesse momento? Quais foram as mudanças que ele decidiu fazer na sua vida a partir daquela hora, daquele encontro na entrada da capital da Síria? É interessante, Elahá. Eu talvez voltaria só um pouquinho para comentar o encontro dele com Tzadok, para dizer quem era Tzadok e para a gente compreender o sentido de te levarei aonde não queiras ir. Te levarei aonde não queiras ir, porque a gente enxerga Paulo, Saulo, na sua, a partir do seu encontro em Damasco com Cristo, trilhando esse caminho que talvez nenhum de nós deseje, se não estiver incumbido de um amor gigantesco pelo Cristo. O início dessa transformação, eu diria que se dá naquele encontro com Tzadok, onde ele envia o seu servo, Jacó, para conversar com Tzadok. Só que o interessante é que a gente lê Tzadok e a gente não sabe qual é a representação desse personagem dentro da história do cristianismo primitivo e dentro da vida de Paulo de Tarso. Tzadok, ele tem o seu nome em homenagem aos Tzadokim. Tzadokim são os Saduceus. Mas como surgem esses Saduceus? Quem são eles? O que é que eles pregavam como doutrina? Qual a essência da doutrina que começa a se desmanchar a partir do seu encontro em Damasco? A essência da doutrina que era trazida por Tzadok é a essência de uma doutrina que nasce com dois discípulos de Antígonos, que foi discípulo de Shimon Natsadik. São personagens conhecidos no Talmud e de fundamental importância para a dialética judaica. Shimon Natsadik foi mestre de Antígonos e Antígonos teve dois discípulos, Baitus e Tzadok. Tzadok, ele, diferente do que ensinava Antígonos, porque Antígonos dizia claramente que aquele que cumpre com Torá e Mitzvot, aquele que cumpre com os mandamentos divinos, aquele que se aproxima das leis de Deus, aqui é a proposta dessa fala, não uma fala literal. Ele recebe muitos benefícios. Ele recebe, mekabel praz, em hebraico. Ele recebe muitos benefícios, tanto na vida futura, na vida no plano espiritual, como nesse mundo. E aqui nós não estamos falando em benefícios materiais, mas um estado de espírito. Mas, Baitus e Tzadok, eles estavam extremamente influenciados pela helenização da cultura judaica e, em cima dessa helenização, eles acreditavam que, para viver a Torá, para viver os mandamentos, para viver o judaísmo, não era necessário que se vivesse, como dizia Antígonos, pela fidelidade a Deus e não pelos prêmios, vamos assim colocar, praz, que se eram, que são recebidos por aquele que se aproxima de Deus. E eles falam, não, a gente precisa de viver com todos os benefícios que o mundo nos traz. Então, assim nasce a seita dos saduceus. E essa seita, ela compra cargos dentro do templo, ela compra posições de sacerdócio e ela vive em cima de uma religiosidade completamente ligada a uma política. Deixa muito claro, Emmanuel, nesse encontro dos dois, aliás, de Jacó com Tzadok, porque Paulo, na sua condição, tendo saído como triunfador e perseguidor de Jerusalém, ele adentra pela primeira vez a Damasco como um espírito contrito, cego e não mais perseguidor, mas prestes a se tornar perseguido. Quando ele vai, manda Jacó de encontro a Tzadok, ele passa a viver a sua transformação íntima, como você colocou, pelas desilusões do mundo. Ele percebe que alguém que estivesse incumbido de benefícios no mundo material e não de fidelidade com Deus, uma vez que ele não tinha mais nada oferecer, ele se tornava descartável e desprezível. E ele, depois de três dias de muita prece, recebendo a visita de Ananias, tendo os seus olhos dados a enxergar novamente, mas não apenas enxergar novamente, enxergar como diz ele, se os olhos pudessem servir ao Cristo através da visão. Ele se sente tão aturdido, ele se sente tão infeliz, ele se sente tão dificultado, que ele necessita da orientação de um mestre. E é nesse momento que ele se lembra do grande mestre, pai amoroso Gamaliel. E é interessante essa influência de Gamaliel na sua vida. Porque ele, se encontrando em Damasco, iria ao deserto de Palmeira, onde o irmão de Gamaliel vivia. O irmão de Gamaliel, vivendo naquela região, quando Saulo vai de encontro a ele, ele diz, olha, Gamaliel, ele já não está mais tão lúcido. Talvez você encontrará uma decepção. Ele fala, ele fala, ele fala de Jesus, ele fala do Messias que foi crucificado e ele não era compreendido. E Saulo, na surpresa, ele diz ao irmão de Gamaliel, mas ele, um grande estudioso, um dos maiores sábios de toda a época, será que ele teria perdido sabedoria? Ninguém perde sabedoria. Mas, o irmão de Gamaliel diz, mas e todos os outros sábios do Sinédrio? Eles teriam o seu conhecimento desprezado agora? Quando ele vai de encontro a Gamaliel, ele diz, não tem mais dinheiro, ele não tem mais amigos, ele não tem mais status, ele está sozinho no mundo. Mas, assim como Célia, no livro 50 anos depois, quando ela adentra aquela gruta, ela percebe que, apesar de sozinha, no plano físico, no mundo espiritual, ela tinha o Cristo caminhando ao seu lado. Saulo de Tarso também tinha o Cristo caminhando ao seu lado. Mas, ele ainda não conseguira solidificar isso na sua vida. E é interessante que Gamaliel vai dar alguns conselhos nesse encontro com Saulo de Tarso. Primeiro, Saulo, você deve simplificar a sua vida. E talvez esse conselho de Gamaliel, estes conselhos sejam para muitos de nós. Simplificar a vida. Ele vai dizer, aquele que tem muito estudo e ele busca a instrução dos textos, e ele faz uma comparação a Joshua, a Josué, aqui, ele fala, deve aplainar pelo serviço das estradas os locais de sua vida onde haviam abismos. Ele vai dizer, meu filho, a fé na letra, ela é morta se não tiver obras de transformação do seu caráter. Ele vai dizer que ele, Saulo, deveria trabalhar pelo seu trabalho, pelas mãos e pelo seu esforço próprio, e não mais viver do dinheiro do seu pai, que era um homem rico, um homem consideravelmente gravamente rico. E ele, então, sugere que no tear e no isolamento, e aqui esse isolamento não é o isolamento do eremita, mas é o isolamento necessário para que deixasse fortificar-se aquilo que estava brotando no coração de Saulo, o evangelho. Ele diz uma semente, quando nasce, ela é muito frágil. Você precisa da introspecção do deserto, do serviço e da simplicidade, para que você possa fortificar isso e apenas depois retornar a Jerusalém, para encontrar todos aqueles que você ofendeu. Mas quando o evangelho estiver muito forte dentro de você, depois desse isolamento no deserto, que ele teria no oásis de Dan, com Áquila e Prisca, é interessante que ele vai dizer que da mesma forma que Moisés, que chegou à beira da terra prometida e enxergou a terra prometida, mas ele estava condenado a desencarnar sem entrar na terra prometida, na terra de Israel, Gamaliel, Gamaliel enxergava o evangelho, mas ele falava para Saulo, eu deposito em você a condição de adentrar a essa terra, porque na sua juventude você será um grande trabalhador, mas ele estava velhinho, ele já não tinha mais as forças, então ele deposita, Gamaliel, em Saulo, essa perspectiva de adentrar a terra prometida aqui no sentido do evangelho, que ele explica nesse diálogo, a terra prometida como não sendo física, mas sendo o evangelho do Cristo. Ele está evocando Josué de novo, né? Josué. Porque Josué, Moisés não entra, mas Josué que dá... Lidera, né? O povo de Israel. Eu queria fazer uma observação aí, dentro disso que você está colocando, e você tem claramente aí três momentos bem marcantes. O primeiro, que é esse encontro no caminho, em que ele enxerga a luz, e é um momento de revisão de todos os valores, descoberta que ele não era assim, não estava certo, que ele estava errado, que ele tinha muito a mudar, que ele estava totalmente equivocado, que ele era, na verdade, nada do que ele pensava que fosse, ele achava tão poderoso, no fim, ele não era nada do que ele imaginava. Um segundo momento, que é o momento em que ele está dentro da hospedaria, chorando sua pequenez, encristecido e revendo todas as coisas, angustiado nesses dias em que ele ora, chora e está contrito por conta da descoberta que ele fez. E o terceiro, que é esse momento de plenitude que ele consegue, na hora em que ele toma a decisão da orientação de Gamaliel, e vai para o deserto de Palmeira, para passar aquele tempo para tirar, se vestir da pele de judaísmo e se vestir com os conhecimentos cristãos. Três momentos. A primeira fala pública de Jesus, o Sermão da Montanha, tem nove bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Parece com o momento em que ele enxerga a luz no caminho. A segunda, bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito parecido com o momento em que ele chora a sua pequenez na hospedaria. E terceiro, a plenitude do encontro consigo mesmo no recolhimento do deserto, em que ele se revê completamente num fenômeno de autoconhecimento e de busca da mansidão dentro de si, como sendo a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A partir desse momento, vamos observar o quê? Saulo de Tarso, se transformando em Paulo e seguindo a trilha que o Cristo citava nas três das primeiras bem-aventuranças. Os pobres de espíritos, os que choram que serão consolados, e os mansos que herdarão a terra. É interessante, né, Elahá, que a gente enxerga essas bem-aventuranças. Parece que, parece que, bom, parece que os mesmos espíritos não, né? Os mesmos espíritos estão nos intuindo, porque eu estava pensando, refletindo, não tinha pensado nisso antes. Mas nesse momento me vieram as bem-aventuranças, e me vieram exatamente dessa forma. Ele se torna contrito, ele se torna aflito, ele clama, ele recebe a resposta e ele precisa de aprender a mansuetude. E é interessante que Gamaliel, nesse momento, vai entregar para ele os... Ele conta o que é diferente do que nós temos de informação do meio acadêmico. Mas ele diz, Gamaliel, que havia uma cópia das anotações de Levi, o publicano de Cafarnaum, o cobrador de impostos de Cafarnaum. Então, aqui, Emmanuel está dizendo para nós que o Evangelho de Mateus foi escrito durante a convivência de Levi de Mateus com o Cristo. E ele entrega isso valorosamente, sabendo que, a partir do Evangelho, Paulo poderia refletir, poderia buscar esse apoio nos exemplos do Cristo para modificar o seu espírito. Quando, então, ele decide caminhar até o deserto de Palmyra, ele vai, perdão, até sair do deserto de Palmyra e ir para o Oasis de Dan, onde ele vai para esse completo insulamento dele, ele chega e conhece dois grandes personagens do cristianismo primitivo, como a gente falou lá na Carta aos Romanos. Emmanuel deixa aqui os caminhos, e já nesse capítulo, da qual ele narra sobre Prisca e Áquila, a vontade deles de ir para Roma, eles provavelmente são os fundadores da comunidade cristã em Roma, ele vai encontrar com Prisca e Áquila, e ele vai fazer uma referência que ele encontra em Prisca, em Áquila, costumes puros, generosidade, simplicidade, alegria, e aqui a alegria, está ligada àquela fala, você com certeza conhece, mitzvah gedolaliot besim chaliot besim chata amitz, é uma grande mitzvah, um grande mandamento, viver com alegria, por todos os momentos da sua vida. Então eles fazem, aqui Emmanuel faz referência a essa alegria que eles viviam, que mesmo estando insulados, mesmo estando vivendo, como a gente vai ver, como foragidos da perseguição imposta por Saulo de Tarso, eles viviam com alegria. Então, quer comentar? Eles vão abrigar Saulo, sem saber que Saulo é Saulo. Que Saulo é Saulo. Porque ele vem com o nome de Paulo, então eles não sabem que ele é Saulo, o perseguidor. E fica muito difícil você reconhecer naquele homem tão transformado, o perseguidor do cristianismo, que eles ouviam falar, que fazia todo aquele conjunto de mobilizações da igreja de Jerusalém, do templo de Jerusalém, contra as igrejas cristãs. E é legal que eles não se revelam cristãos a Paulo. Eles se afastam nos momentos em que eles iam ler os pergaminhos deles do evangelho. E eles, certa feita, mas afastados, conta que Paulo ouvia eles falando do Cristo. E ele vai em direção deles. E ele fala, olha, eu mesmo tenho aqui todas as anotações, o pergaminho completo das anotações de Levi. E eles ficam muito surpresos. Eles contam que Áquila estava um pouco desconfiado já, porque como ele trabalhava no Tearce, ele tinha as mãos tão finas. Ele parecia um homem tão erudito, com um trabalho tão simples. Ele desconfiava, mas ele não julgava. Emmanuel deixa claro aqui que eles sempre estavam incumbidos, nunca estavam incumbidos de Levi-anidades, e eles sempre estavam dedicados ao amor, e nunca à maledicência. E quando eles começam a conversar, e eles vão contar para Saulo, que você não tem medo do perseguidor? Saulo de Tarso, ele está perseguindo por todos os lados, a gente está aqui por causa dele. A gente teve que fugir de Jerusalém. A gente teve que sair da cidade de Jerusalém para vir ficar nesse deserto. Por isso a gente estava lendo Afastado de você. E ele pergunta, mas então, o que é que vocês pensam desse Saulo de Tarso? Vocês chegaram a sofrer perseguições? E eles começam a narrar. Ah, não foram poucos que sofreram perseguições. Foram muitos em Jerusalém. E eles, muitos tiveram que fugir. Mas vocês tiveram? Ele conta assim. Ele conta que o pai dele, o pai de Áquila, tinha uma padaria em Jerusalém. E tinha um homem, um judeu, de nome Yohai. Yohai, ele, naquela condição, de almejando um negócio, tentava comprar a padaria do pai de Áquila. Mas era o único sustento da família. Se eles vendessem a padaria, eles iam viver do quê? Então ele, por muitas vezes, negou a venda daquela padaria a Yohai. Mas negando a venda da padaria, parece que aumentava a vontade de Yohai de ter aquele negócio. Ele, então, é nomeado um cargo importante de perseguidor aos seguidores do caminho. E nesses seguidores, esses seguidores do caminho, vai contar Prisca e Áquila, que eles foram dos primeiros a estarem junto com Estevão, com Simão Pedro, na casa do caminho. Eles eram seguidores do Cristo. Mas quando eles ofereceram essa, essa fé, apresentaram essa fé ao pai dele, ele falou, ah, meu filho, eu já estou muito velho para mudar as minhas concepções da Torá, para mudar as minhas concepções de Deus, para compreender esse Messias crucificado. E ele, então, não se tornou um cristão, um seguidor do caminho naqueles dias. O pai de Áquila. Mas, ele incumbido de um cargo importante, sob a autoridade que era dado por Saulo de Tarso, ele vai até a casa deles e prende todo mundo. Prende o pai de Áquila, prende Prisca e prende o próprio Áquila. O pai deles jura fidelidade a Torá, jurando essa fidelidade a Torá, ele deveria ser solto. Prisca e Áquila já tinham sido soltos, e quando ele é despejado na casa dele, ele estava com tantos ferimentos, ele tinha apanhado tanto, mas ele tinha apanhado tanto que ele vai desencarnar, ele vai morrer nos braços de Áquila. Ou seja, Áquila teve o pai dele morto por alguém que perseguia os seguidores do caminho em nome de Saulo. Mais do que isso, ele faz isso injustamente para conseguir ser dono do negócio que ele tanto almejava, aquela padaria em Jerusalém. Saulo, ouvindo isso, ele chorava já sem sombra de dúvidas e o arrependimento, eu não tenho condições de sentir, de imaginar o que ele sentia naquele momento, mas um sentimento de culpa, um sentimento de dificuldade, eu não consigo imaginar, qualquer tentativa que eu tiver aqui para descrever, eu não conseguiria falar, mas ele pergunta assim, mas será, eles ainda dizem, mas eu acho que Saulo não sabia dessas coisas que cometiam em nome dele, não é possível que um homem fosse tão mal assim, a situação de Saulo ali não estava fácil, é por isso que eu comentei, te levarei onde não queiras ir, porque se o nosso passado tantas vezes espiritual é assombroso, a gente talvez se esquive de encontrar os monstros que nós mesmos construímos, não tem se te levarei onde não queiras ir, não é físico, mas são experiências que vão moldar o caráter de Saulo, vão moldar a transformação dele, e quando ele espera, quer continuar, é lá, não, quero só fazer um comentário em cima do que você falou, que esse lugar onde ele não queira ir é para dentro de si mesmo, essa que é a grande viagem, porque ir para um outro lugar, ir para um outro ambiente físico é uma coisa, mas eu vou te levar para onde tu não queiras ir, era ir para a profundidade do ser, para encontrar com todas as questões que você fez, para que você consiga ganhar força para impulsionar você para frente, porque o que impulsionou de certa maneira o trabalho de Paulo de Tarso foi o conjunto daquilo que ele realizou na condição de perseguidor que impulsionava para que ele tentasse de igual maneira apagar parte daquilo que ele havia executado no período que foi perseguidor, que é até um tempo bem menor do que as décadas de divulgação do cristianismo. É, o interessante é que essa viagem interna ela se mostra muito dolorosa para ele, ele chega até perguntar assim ao casal, fala, mas por que que vocês não levaram uma petição aos responsáveis? Eles diziam, olha, aqueles que levavam petições, eles eram castigados mais vorazmente, a crueldade era enorme. Então, ele decide perguntar, mas o que que vocês acham, o que vocês fariam se vocês tivessem face a face com o Saulo de Tarso? E eles dizem, Aquila diz, eu procuraria estimar nele um irmão. E Prisca diz, seria uma ocasião de testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. E eles vão contar que Simão Pedro, dentro da Casa do Caminho, exercitava a prece, incentivava que todos orassem para que Saulo de Tarso encontrasse as luzes do céu. Nós vamos encontrar aqui Saulo, mais uma vez, como ele já tinha sido caído de joelhos diante de Estevão, tempos depois, mas ele caía de joelhos, mais uma vez, diante dos exemplos do Cristo, que haviam transformado, que faziam de Prisca a Áquila, dos seguidores do caminho, aqueles que se preocupavam com a jornada dele. É interessante que quando ele se identifica como Saulo de Tarso, Prisca e Áquila, nada diziam, nada diziam, e ele já não tinha condições de falar. Ele apenas chorava copiosamente, mas a afetuosidade, que ele nunca tinha encontrado em uma sinagoga que ele tinha passado, segundo conta Emmanuel, porque era sempre disputa de aplausos, de poder, de posições, e ali, da mesma forma que em Damasco, ele encontrou aconchego na casa daquela, não era uma comunidade, mas na casa daquela viúva que tinha um filho paraplégico, ou aqui desalejado, e ela alugava a casa dela para essas reuniões do cristianismo, e ele ali, pela primeira vez, se sente acolhido, aqui ele vai se sentir abraçado, e vai iniciar uma amizade que ela se repetiria em Corinto, em encontros maravilhosos, que ele iria a Roma, escreveria até a carta aos romanos, inspirados por Prisca e Áquila, ele iniciava a sua jornada de transformação da maneira, acho que, mais dolorosa, não é, Elahá? Esse, essa, essa passagem, essa passagem pelo deserto de Palmeira e pelo oásis de Dan, ela não aparece no ato dos apóstolos, ela é uma fala de Emmanuel muito importante para poder mostrar como que se deu esse mecanismo de transformação de Saulo para Paulo, porque no livro de Atos não aparece esse período, é como se houvesse um virar de chave e Saulo transformou-se em Paulo, mas na literatura que Emmanuel nos oferece, nós temos essa possibilidade riquíssima de entender esses dois, três anos que ele passa ali no deserto como sendo esse período em que ele vai se ensaiar para realmente fazer o seu retorno para uma comunidade cristã com uma concepção já transformada, porque ele se recolhe, ele se retira, faz um mergulho dentro de si mesmo, aí ele volta para um novo momento, e é um momento singular dentro desse processo, porque quando ele volta, ele não vem como um divulgador ainda, ele vem como um aprendiz para trabalhar junto com os companheiros de tarefa a quem ele vai auxiliar no grande trabalho de divulgação do cristianismo, e aí é interessante você perceber que você tem um grande orador, um grande doutor da lei calado, em silêncio, deixando pessoas mais simples, que não tem a cátedra que ele tem, que não teve a formação de oratória que ele tem, que não tem o mergulho da lei que ele possui, homens mais simples, mais rudes, ignorantes, desconhecedores de todo o saber que ele é portador, curvado, na condição de auxiliar de quem em princípio sabe menos do que ele. Uma referência até na obra de André Luiz, quando ele vai pegar o primeiro serviço de André Luiz, ele médico, o primeiro serviço dele a auxiliar nas câmaras de retificação. E o primeiro trabalho que ele faz nas câmaras de retificação é limpar vômito. Então, você tem um médico que recomeça a sua história num cenário totalmente desconhecido para ele, que é o cenário espiritual, por qual tarefa de limpar vômito? Tarefa do auxiliar de enfermagem, não é nem do técnico. O auxiliar de enfermagem é que faz o trabalho mais próximo do corpo do paciente, de limpeza, de banho. Então, nessa hora, a gente vai ver o doutor da lei trabalhando agora na condição de auxiliar dos conhecidos que conheciam bem menos do que ele. Isso é bem interessante, porque Emmanuel chega a dizer um pouco antes dessa passagem que ele, no encontro com Sadoc, que ele iria obter o entendimento de que o motivo pelo qual Cristo, Jesus, veio principalmente para os desfavorecidos, porque ele ia ter que deixar todas essas, toda essa pompa, toda essa cátedra, toda essa condição, para ele se reconhecer aquele que equivocou, e para ele se colocar pior do que você, ir em direção àquele que você queria agredir. É aquele que você agrediu, você destruiu a vida, e você agora tem que chegar na condição de humildade, de pedir perdão, na condição daquele que se equivocou. Essa transformação de Paulo, essa condição de te levarei onde não queiras ir, é realmente aqui, Emmanuel, ele explica para nós de uma maneira que é impressionante, né, Ilaha? Você está mudo? É sim, os detalhes que Emmanuel coloca nessa literatura é muito impressionante, você consegue perceber ao longo do livro as transformações progressivas que ele vai fazendo, se transformando daquilo que ele era, porque a própria interpretação do que ele entende do que seja, o cristianismo vai mudando, porque ela vai deixando de ser uma informação para o cérebro e à medida que o tempo vai passando, você vai vendo ele internalizar isso na forma de uma conduta, ele vai vendo que o Cristo não é somente uma doutrina, não é somente uma proposta diferente de religiosidade, mas é de vida, a maneira, então assim, a forma como Estevam lida com ele durante o processo do apedrejamento, quando diz não vejo em sal o inimigo, para ele é um escândalo, a relação de Prisca, de Áquila, falando também são coisas extremamente surpreendentes para um doutor da lei, isso é uma coisa chocante do ponto de vista das verdades que eu tenho na Torá e como que essas pessoas interpretam a maneira da gente lidar com a relação com aquele que é considerado um inimigo. é as desilusões do mundo, os títulos tornam-se desilusões do mundo e a humildade torna-se o caminho que ele deve prosseguir. Agora o que eu acho interessante, Elahá, de todas essas histórias que poderíamos falar de outras, mas o que Emmanuel conta para nós lá no prefácio da obra é que a proposta dele não é simplesmente uma biografia romanciada, que o mundo já está com diversas biografias romanciadas sobre Paulo e sobre Estelão também, mas que o propósito dele é recordar, retratar essas lutas ásperas, esses testemunhos e Emmanuel chama aqui testemunhos de um coração extraordinário, é demonstrar todo esse caminho para que nós possamos nos inspirar nos exemplos de Paulo. Ele fala para nós, Emmanuel, no prefácio desse livro, que o nosso espírito ele tem uma tendência ao comodismo, que a gente tende a se acomodar, estacionar na nossa jornada evolutiva. E ele vai dizer que muitos que vão de encontro ao evangelho, vão de encontro à religiosidade, vão de encontro buscando cargos, buscando aquilo que Saulo estava buscando. E tantos outros vão de encontro ao evangelho, à religiosidade, buscando uma proteção divina dos céus, uma proteção especial. Eu vou fazer isso porque se eu agir ao caminhar por esses... Se eu trilhar pelos passos do Cristo, eu estou protegido. Tem uma redoma da espiritualidade. E justamente a proposta que está sendo trazida por Emmanuel no livro é diferente de tudo isso. Porque Emmanuel está falando, olha, está vendo o caminho de Paulo? Está vendo esse caminho de perseguição, de enfermidade, de ridicularização porque ele foi zombado tantas vezes, tanto por parte dos judeus. Ele foi desprezado até mesmo quando ele chegou na porta da casa do caminho, até mesmo pelos seguidores do caminho que falaram, peraí, Saulo, deve ter alguma peça aqui que está sendo pregada. Ele viveu desilusões, ele viveu deserções, deserções. com certeza ele fez compromisso no plano espiritual com tantos outros que o auxiliariam e deixaram ele caminhando sozinho nessa jornada. E tantos que disseram eu vou acompanhar Paulo. Não conseguiram acompanhar os seus passos porque é muito lindo ver um missionário como Chico Xavier realizando a sua tarefa, mas é muito difícil você viver com um missionário. É muito difícil você caminhar ao lado de um missionário. Então, quer comentar, Elahá, comenta? Não, não, eu quero comentar uma outra coisa que é de uma passagem dele com Barnabé, mas pode terminar. Essas zombarias, pedradas, açoite, cárcere com Paulo, se você quisesse tomar uma pedrada, uma paulada e ser preso, o caminho mais fácil era você andar com o Saulo, andar com o Paulo. Então, a gente encontra Emmanuel propondo essas histórias para que nós nos inspiremos nelas. Existe uma, logo depois que ele volta do deserto de Palmeira, que ele começa o trabalho de auxiliar, ele vai trabalhar com Barnabé. Existe uma passagem nesse momento com Barnabé, que eu acho muito interessante e acho bom compartilhar com o pessoal que está muito ouvindo na live. Eles fazem uma viagem, uma das viagens que eles fazem, acho que é a primeira, eles levam, na viagem, os dois, Barnabé e Paulo, eles levam um adolescente com eles, João Marcos. João Marcos, que quando adulto iria ser o evangelista Marcos, que compõe o segundo dos evangelhos na sequência que está na Bíblia, ainda é um adolescente. E a mãe dele, chamada Maria Marcos, diz, leva meu filho João Marcos para lhe ajudar vocês. E eles, então, eles, então, vão para essa viagem e durante a viagem o que acontece? Na medida que eles estão caminhando e fazendo as paradas, eles saem para fazer o trabalho de pregação. O trabalho deles é o trabalho de ir, pregar e voltar. E João Marcos, que era adolescente, qual o trabalho dele? Fazer a comida. Era João Marcos que preparava a alimentação do grupo. E eles ficavam fora pregando, voltavam, a comida estava pronta, eles se alimentavam e tal. E aí, eles começam a perceber que, num dado momento, João Marcos começa a apresentar um comportamento de irritação. Não sei, nunca vi adolescente ficar irritado, mas ele fica incomodado, implicando, fazendo as coisas de má vontade. E aí, o Barnabé e o Saulo sentam, e Paulo sentam para conversar. Se o garoto está fazendo as coisas de má vontade. Isso aí não está bom. O que a gente faz? Aí eles começam a pensar o que eles iam fazer, porque eu me perguntava que era fazer as coisas, mas não fazer com gosto. Eles sentam, analisam e dizem, olha, a gente vai voltar e nós vamos deixar o menino de volta com a mãe. E aí ocorre uma coisa muito curiosa, que é o diálogo entre Paulo e o garoto, João Marcos. Ele senta com ele e diz o seguinte, sente aqui, diz, olha, nós estamos percebendo que você não está fazendo as coisas com gosto, com prazer, com vontade. Então, nós vamos voltar e nessa ida a gente vai voltar pelo caminho pra deixar você com sua mãe. A gente não quer que você prossiga conosco, mas com esse tipo de comportamento, de não ter vontade de fazer. Então, a gente vai deixar você de volta. E na conversa, o Paulo diz o seguinte pra ele, é lindo, nós caminhamos em grupo para Jesus. nós caminhamos em fila, em grupo para ele. Se você se desgarrar de nós, você terá que esperar um outro grupo para que você integre esse grupo e suba com esses de volta ao mesmo caminho na direção de Jesus. Minha sugestão, não se afaste de nós, para que você não tenha que esperar um segundo momento, uma segunda leva de companheiros com os quais você possa ingressar e seguir na caminhada. Não se desgarre de nós, não se desgarre do grupo, aproveite a oportunidade. E essa leitura, de certa maneira, ela é muito semelhante ao que acontece conosco dentro do movimento espírita hoje, em que você tem um conjunto de companheiros que realizam uma determinada tarefa e alguém dentro desse grupo diz, não aguento mais, fulano, nossa, aguento mais, chateado demais, aguento mais ouvir a voz dele, não aguento mais entrar na casa espírita com ele, não aguento mais na casa espírita ou no ambiente de trabalho ou o que quer que seja, qualquer tarefa no bem que você faça, não aguento mais, fulano. Então, quando você desenvolve isso, você corre o risco de se desligar desse grupo, de se desconectar energeticamente desse conjunto de companheiros que lidera uma determinada atividade espiritual, uma casa espírita, um trabalho assistencial independente de ser um trabalho doutrinário, mas quando você, para algum motivo, você promove em si uma desconexão, você perde o grupo que você estava fazendo parte. Então, a gente se desconecta e fica como que perdido, você não encontra mais um grupo que você se sinta integrado a ele. Isso acontece muitas vezes quando a gente, por algum motivo, participa de alguma casa espírita e depois decide romper, não, não quero mais, e sai. Quando você sai que você perde a liga com os outros, você procura outros grupos, esses grupos não são meus, aí vai, não, isso aqui também não é meu, até você achar um outro grupo onde você se sinta encaixado, recepcionado, integrado, e como se você fizesse parte dessa outra coletividade, você já perdeu o tempo. Você já perdeu as oportunidades que você tinha. Então, o conselho de Paulo para João Marcos continua vivo até hoje. Nós caminhamos em fila para o Cristo. Não se descarre de nós, para não ter que esperar um outro grupo com o qual você vai ter que fazer o esforço de retomada desse grande trabalho de reconstrução da sua história com relação à vivência do Cristo. Eu estava engraçado, Elahá, eu estava conversando agora há pouco sobre uma passagem do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, e no capítulo 5 ela fala sobre ressentimento e tem muito com isso que você está falando. Porque Paulo, quando ele vai descrever na carta aos corintos, a gente até comentou muito rapidamente isso, quando ele vai descrever uma eclesia, uma comunidade que dá origem ao nome igreja, mas não é no sentido desse de igreja que foi implementado pela igreja católica, com todo o respeito ao formato, às condições, com todo, muito mais que respeito, com amor, mas ele vai descrever, como a gente colocou, como membros, como cada um de nós sendo membros de um corpo. E isso está relacionado com o Dionísio de Elie Carnazzo, quando ele descreve uma eclesia, uma assembleia ateniense. Então, a assembleia seria onde todos podem falar e onde todos se respeitam e onde todos, nesse simbolismo que usa Paulo, eles estão unidos por um ideal, o amor do Cristo. Cada um tem sua função, cada um tem sua diferença. E aqui no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, ela vai falar do ressentimento e ela começa dizendo da seguinte forma, ela fala do poder, do poder. E a gente faz assim, mas por que ela está falando sobre poder e ressentimento? O que isso tem a ver? Qual é a conexão? E quando a gente observa a estrutura de poder que foi colocada pela Igreja Católica dentro da instituição na Idade Média, a gente percebe que existe uma desvalorização do empoderamento. Por quê? Se as pessoas se sentirem poderosas, elas sentem-se na posição de dizer a sua, de manifestar os seus desejos, de manifestar as suas opiniões e entender que isso é fundamental. Eu até, nesse exemplo que é feito por Paulo da Eclesia como um corpo, a gente percebe assim que quando a gente está andando para frente, andando, caminhando, um braço vai para frente e a perna contrária, diagonal, vai para trás. Se a gente olhar isso, tirar uma foto daquele momento, a gente vai pensar assim, olha, o braço está indo para frente e a perna está para trás. O momento, o atrito, às vezes, ele pode parecer que são caminhos diferentes, mas todos esses atritos que existem na convivência humana, como você falou no trabalho, na casa espírita, na igreja, no templo religioso, na família, eles têm que estar guiados, como diz Paulo, por um ideal comum, qual o amor do Cristo, o exemplo do Cristo. Então, mesmo que, ah, o Elahá tem uma opinião, ah, sobre tal assunto, eu tenho uma opinião, se nós estivermos unidos por esse amor do Cristo, mesmo que pareça naquele momento que um está indo para frente, a mão está indo para frente, e o pé está indo para trás, mas o sentido da caminhada é em direção ao progresso, é em direção ao Cristo. Então, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, esse empoderamento, o que isso tem a ver com ressentimento? É um empoderamento pessoal que Joana de Angel está colocando, mas que é uma valorização íntima sua, não para você ser orgulhoso, mas para você aprender a respeitar o outro na convivência, a entender o outro, a ser indulgente. E se a gente estiver numa casa espírita com dez opiniões diferentes, a gente é judeu, né, Elahá, a gente brinca que dois judeus devem ter umas oito opiniões para dois judeus. É. É verdade. Se a gente entender que tem opiniões diferentes, mas se a gente tiver uma íntima em Amor do Cristo? Dois judeus na Grogas, muito bem. Queria aqui destacar um ponto aqui, logo depois que Saulo, Paulo, ele começa esse trabalho, ele ainda tem muitos conflitos dentro dele. Ele tem ainda muitas questões mal resolvidas, porque ele traz muitas culpas, muitas dificuldades, muitos dramas, mas ele vai até a igreja de Jerusalém para pedir desculpa de tudo que ele fez. Eu acho isso tão bonito da parte dele, porque que as pessoas possam, identificando suas falhas, procurar para pedir desculpa. Existe um livro chamado Momento de Decisão, de Marco Prisco, capítulo 18, fala culpa e resgate. Lá diz assim, se você tem alguma coisa contra alguém, procure esse alguém para pedir desculpas. Se ele não lhe der desculpa, o problema é dele, mas se você não pedir, o problema é seu. E aí Saulo, no caso Paulo, vai até Jerusalém, vai até a casa do caminho, bate na porta, para se retratar de tudo que ele fez, para dizer que ele havia mudado. Então, isso é muito bonito, esse processo de mergulho dentro dele mesmo para que a gente possa fazer esse caminho que ele fez. Acho muito bonito para a gente aprender. E ele faz esse pedido de desculpa. Não é bem aceito porque os discípulos ficam desconfiados, sendo que é uma arte mania dele, mas ele, mesmo assim, pede desculpas. Depois, quando ele faz algumas viagens, ele volta para Jerusalém com o dinheiro que ele havia coletado nas várias igrejas que ele havia passado, trazendo uma contribuição para a manutenção da igreja, ele volta, aí os outros não realmente é verdadeiro, ele realmente mudou. É quando ele efetivamente é entendido como sendo um convertido, de fato, depois da viagem, quando ele volta, e aí vai acontecer o inverso. Os cristãos que estavam na casa do caminho vão pedir desculpa a Paulo por não haverem acreditado na conversão deles. E ele que poderia, pois agora, quem não desculpa sou eu, ele os perdoa. Isso é muito bonito, porque ele cicatriza uma história que está em aberto. Ele pede perdão e depois ele concede perdão. E é isso que garante a Paulo a paz de espírito que ele precisava. Ele só consegue fazer o trabalho que ele faz porque ele vai resolvendo as pendências que ele tem dentro dele. Se ele guardasse esses remorsos e essas culpas sem pedir desculpas a quem ele ofendeu, ele talvez não tivesse transformado no grande Paulo de Tarso. É preciso que a gente efetivamente consiga pedir desculpas, conceder perdão, pedir perdão, para que a gente encontre a plenitude, a plenitude que decorre exatamente desse esforço, desse processo interior, dessa beleza espiritual que vem de Gevurai, Reset. Então, quando você tem essa possibilidade de pedir perdão, conceder perdão, você se ilumina por dentro, você consegue uma condição que permite que Saulo consiga ter uma relação extraordinária. Existe um certo momento na vida dele em que ele começa a dizer já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, esse processo de amadurecimento é extraordinário. E se a gente for pegar dentro da sequência das bem-aventuranças, vamos ter aí outras três bem-aventuranças. A quarta delas diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça é o desejo de consertar o que está errado, é o desejo de recolocar do lugar correto aquilo que a gente deixou errado. Quem tem fome e sede de justiça é quem reconhece que fez besteira, é quem quer consertar aquilo que fez de maneira torta no primeiro momento. Veja que as primeiras têm três bem-aventuranças que é reconhecer que é frágil chorar e depois se equilibrar, elas têm um processo íntimo eu comigo mesmo. Nesse segundo momento dessas outras três bem-aventuranças, é uma relação com o outro. Então, na quarta bem-aventurança, em que diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, isso parece muito com o Saulo ou Paulo indo pedir perdão na Casa do Caminho querendo consertar aquilo que ficou mal feito da primeira vez. Aí vem a quinta das bem-aventuranças. Paulo de Tarso concede perdão. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Quando eu concedo perdão, peço perdão, concedo perdão que eu me resolvo intimamente, eu posso encontrar um segundo momento de quietude. Eu encontrei um primeiro momento de quietude, Yesod, que é quando a gente faz o quê? Bem-aventurados os mansos porque aderão a terra. Agora, eu estaria num segundo momento de quietude, de Ferd, que seria o quê? Bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus. Então, nessas três bem-aventuranças, a gente vai encontrar como que Jesus narrando as bem-aventuranças citando exatamente a caminhada que Paulo de Tarso faria. As três primeiras e as três segundas bem-aventuranças. E ali, a partir dessa iluminação que ele passa, a partir desse processo de libertação das suas culpas, ele começa então a empreender uma preocupação grande em como que ele poderia manter essas igrejas que ele havia afundado, porque é muito difícil para quem caminha a pé numa estrada que aparentemente é perto, mas é longe para quem está a pé, poder manter o contato com todas as igrejas. Ele queria muito ficar numa, mas a outra pedia, então ele tinha que se deslocar, não podia fazer live naquela época para ele poder resolver esse tipo de problema. Como que ele poderia fazer? Ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? como que eu vou fazer para a gente poder avançar nesse sentido? E aí é quando ele tem uma iluminação, ele passa por um momento em que o próprio Cristo aparece para ele dando uma sugestão. Não é isso, Álvaro? Isso mesmo, que onde o Cristo diz que estaria orientando ele, estaria inspirando ele para que ele escrevesse essas cartas, essas cartas que fossem enviadas para sanar a dúvida. E é interessante, Elahá, que ele diz assim, o importante é a mensagem e os exemplos do missionário, não a presença física dele. Os exemplos da vida de Paulo e a mensagem que ele estava entregando. E Estevam ainda ainda está junto com a impressão dele. Não é a minha pessoa, não é o meu ego, não é o ego, é a mensagem. Então, eu, pessoa, não sou o importante. O importante é que a mensagem chegue e que a minha vida, aquilo que eu vivo, também inspire as pessoas naquilo que elas têm para viver também. É interessantíssimo, não é? É magistral, é interessante que Emmanuel coloca que é o guia, é um guia para todos os cristãos. Essa jornada de transformação de Paulo. É um guia para nós, o livro é um livro para nós nos inspirarmos a entender as dificuldades, porque essa jornada de autotransformação, como você colocou, é o encontro de você com você mesmo, com as suas mazelas, o encontro de cada um de nós com as expiações do passado, o encontro de cada um de nós com as reparações, o encontro de cada um de nós com o aprendizado do amor. E Gamaliel, lá, quando ele vai para o oásis de Dan, deixa claro, você precisa de permanecer lá para que, efetivamente, você deixe o velho homem e deixar esse velho homem é difícil, não é, lá? porque às vezes a gente é apaixonado pelas paixões humanas, pelas nossas imperfeições morais. É verdade, a gente tem muita dificuldade para mudar. Mas esse momento aí é um momento muito interessante porque depois desse período em que ele faz as suas três viagens, em que ele faz as viagens de Paulo, elas são viagens longas do ponto de vista de tempo, mas se você for olhar no mapa, elas não são viagens assim, meu Deus, ele percorreu o mundo, ele viaja naquela região ali do Mediterrâneo, até ali próximo, naquela posição da Grécia para cá, é um pedacinho de mundo só que ele anda, ninguém pode dizer assim, olha, ele percorreu, ele viajou o mundo, não foi, não foi, mas esse pouco que ele fez em termos de distância física, foi tão intenso, mas tão intenso, que aquela semente, ela frutificou exatamente pela intensidade da dedicação de Paulo no cultivo das igrejas que ele havia fomentado, ele fazia viagens de longas, porque ele chegava num local, passava um mês, dois meses, chegava a passar ano num local, aí seguia para o outro, para o outro, então eram viagens que ele fazia por muitas cidades próximas, fomentando o cristianismo e sofrendo as perseguições que aconteciam em cada uma delas, porque eram cidades diferentes, com conflitos distintos, então tudo isso dificultava muito para que ele conseguisse fazer o trabalho que tinha que ser feito, ao mesmo tempo em que ele lidava com culturas diferentes, conceitos esquisitos, a Grécia tinha muitos valores estranhos, e ele teve que lidar com muitos povos com cultura profundamente diferente com a cultura judaica e cultura cristã, então trazer essa mensagem e conseguir levar com que isso frutificasse dentro desses povos tão distantes de tudo isso, é uma tarefa gigantesca, e ele vai através dessas famosas cartas, promover o processo de fomento da continuidade dessas atividades, então as três viagens que ele vai fazer são até próximas no sentido dos lugares por onde ele passa, na primeira delas ele praticamente fica naquele entorno ali da própria Turquia, é uma viagem até mais curta nesse sentido, ele anda pela Antioquia, passa um pouco mais ao norte, retorna, ele não vai muito longe do local, na segunda e terceira viagem, é quando ele consegue chegar até as costas da Macedônia, consegue chegar a Atenas, a Corinto, é quando ele sai e volta para a Antioquia, que era o ponto de partida e chegada dessas viagens, viaja por vários locais de dentro do Mediterrâneo, e a sua terceira e última mensagem é a única que não tem como destino Antioquia, ele sai de Antioquia, viaja pelas mesmas cidades e algumas um pouco diferentes da segunda, que é uma viagem bastante rica, mas o retorno é em Jerusalém, é quando ele volta depois da terceira viagem, descendo ali naquela região que era a Fenícia, hoje o Líbano, passando por Tiro e depois vai descendo pela região toda do mar Mediterrâneo, até chegar em Jerusalém, quando ele termina a sua última das viagens, viagens que não são tão grandes do ponto de vista físico, mas muito longas e muito intensas pela capacidade de fomento, de articulação e de injeção de ânimo e de propósito nos grupos nos quais ele participava. Então, esse trabalho de Paulo é uma coisa extraordinária, porque ele tem aí a possibilidade de apaziguar os conflitos que existiam. Havia muitos conflitos nas igrejas, ele não podia apagar os conflitos que ele estava aqui e não estava lá, as cartas faziam isso. Ele apaziguava os conflitos, amenizava os problemas a partir das cartas que ele fazia. E aí, perseguições, torturas, pedradas, humilhações, ele sofreu a vida toda. E isso a gente vai encontrar nas três últimas bem-aventuranças. Porque a sétima bem-aventurança diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Observe que nas três primeiras é o homem consigo mesmo. As três segundas é o homem diante do próximo, dando perdão, pedindo perdão e vivendo a graça de ver Deus em tudo, ou seja, eu paro de criticar as pessoas. E depois que eu fui para dentro e fui para fora, as últimas três bem-aventuranças a gente vai para cima. É a relação do homem com a causa com Deus. E na sétima das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E as duas últimas falam basicamente a mesma coisa. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça. Aqueles que vão sofrer todo tipo de coisa porque quer consertar, quer fazer, quer arrumar o que está errado e vai sofrer pedradas, perseguições. E a última delas que diz, bem-aventurados vós sereis quando os homens perseguindo vos mentirem e fizerem todo o mal contra vós por amor de mim. Por amor de mim. Essa é a primeira fala de Jesus. Ele não tinha nem ainda constituído um colégio apostólico. Não sabia nem aonde sua missão iria chegar. Mas ele já sabia. e na última das bem-aventuranças ele diz os que seriam perseguidos por amor de mim. E Saulo convertido em Paulo de Tarso é um grande exemplo de todas essas etapas que as bem-aventuranças mostram para nós como sendo um elemento, um alguém que começando por baixo de todas as transformações chegou até a última das bem-aventuranças sofrendo todo tipo de perseguição por amor à causa e se entregando sendo imolado em Roma pela degola feita pelo Império Romano partindo de volta para o mundo espiritual por ter combatido o bom combate e ter feito tudo o que deveria ser realizado durante os anos de propagação do cristianismo nas várias décadas que ele teve como divulgador na verdade o maior de todos os divulgadores que o cristianismo já teve muito bom eu ia comentar isso eu ia comentar que você comentou você falou das viagens missionárias e que tem essa última viagem que é quando ele apela ao César e às vezes a gente pode ler isso e falar nossa olha Paulo se utilizando dos seus títulos para não encarar o martírio para não encarar o julgamento mas não é isso quando a gente faz um olhar sobre a cultura romana sobre a jurisdição que estava envolvido o império romano naqueles dias a gente vai encontrar um império romano onde quando você faz uma alegação uma acusação a um cidadão romano você precisa de preparar um dossiê que sustente aquela acusação porque se você faz uma acusação a um cidadão romano e ela é falsa quem vai ser julgado e condenado vai ser você então quando ele apela a Roma ele apela ao César e fala não eu quero ser julgado em Roma exerce um direito exerce a cidadania romana dele ele não está escapando da perseguição porque como a gente falou se você apoiasse o Cristo para o império romano você já era um revolucionário um rebelde você já era um insurgente você já estava contra o império romano então condenação ele já condenado ele já estava mas aqui quando ele vai a Roma ele aproveita ele estende a condenar o tempo de condenação e ele efetiva grandes obras nesse período e além disso como a população de Israel deveria os membros do Sinédrio os Sadduceus deveriam constituir um dossiê de acusações contra ele eles assim deixavam de perseguir eles deixavam de ter tempo de perseguir mais cristãos naquele momento e eles iam ter que se dedicar a confeccionar essas acusações e uma defesa deles então Saulo ele está Paulo, perdão ele está o tempo todo se utilizando de mecanismos para servir mais e mais e ele não busca os benefícios do mundo ele busca os sacrifícios do mundo para depurar o seu espírito e levar a mensagem do Cristo então é é bem interessante acho que a gente tem umas três perguntas Elahá acho que a gente podia chamar a Mônica que você acha para a gente tentar responder vamos chamá-la se a gente souber você sabe que você está em pinga-fogo direto no pinga-fogo o pessoal não vai deixar ele mais em paz não quanto mais pinga-fogo tem mais pergunta tem mas ele vai ficar escravizado no pinga-fogo você sabe outro dia eu recebi um convite de uma cidade dizendo assim olha eu queria convidar você para fazer um trabalho mas eu quero um trabalho igual aquele da Web Radio Fraternidade quero fazer um pinga-fogo aqui na minha cidade com você não vai sair mais de casa já está o que vai com 30 amanhã número 30 amanhã eu ia falar 19 novo está no 30 olha antes de eu passar as perguntas eu vou muita gente agradecendo o trabalho Zanda Mascarenhas ela fala que força Paulo é o exemplo da vontade alavanca da alma para a iluminação essa potência que Emmanuel escreve lindamente comigo pensamento e vida Vânia Canella quantas dúvidas vocês tiram de mim respondem minhas perguntas nem preciso dizer Claudiana Cruz vim parar aqui sem querer mora nos Açores Portugal insular mas será que vamos parar aqui por acaso acho que não aqui eu tenho uma Cidinha ela faz uma pergunta deixa eu ver aqui Ana Márcia a beleza de Paulo e Estêvão e a vivência do perdão Estêvão perdoa Paulo Paulo se perdoa Paulo pede perdão Paulo é perdoado Paulo perdoa e Saulo passa por tudo perdoando Marília extraordinária história de Paulo de Tarso e importante para sobreviver ama espera perdoa e passa exato vamos lá para a primeira pergunta Cidinha Mota nós espíritas temos todas essas informações de Paulo graças ao livro Paulo e Estevão então as pessoas de outras religiões tem menos conhecimento da vida dele vivemos todos cada um nossa história mas estamos aqui na terra por algum motivo sigamos em frente buscando nossa evolução a resposta sim ela está perguntando se o espiritismo possui mais informação sobre Paulo de Tarso do que as outras sim porque realmente por exemplo no ato dos apóstolos existe uma pálida citação de Saulo de Tarso na morte de Estevão não fica claro quando você lê ato dos apóstolos que aquele jovem que aparece na cena da morte de Estevão chamado Saulo que fica com as vestes tem alguma coisa a ver com efetivamente a condenação dele Abigail não comparece no texto ela não aparece no ato dos apóstolos o próprio Estevão aparece muito pouco nunca como Gesiel aparece só como Estevão como um diácono cheio do Espírito Santo e ponto final eles tem passagens muito fugazes Paulo de Tarso passa a ser bem marcante no texto a partir do capítulo nono quando vem a conversão aí daí pra frente é Paulo é Paulo Paulo o tempo todo mas aquela parte primeira o período ele como perseguidor é muito pálido dentro dos atos dos apóstolos então respondendo sua pergunta Cidinha sim os espíritas a partir da literatura que Emmanuel nos oferece possuem muito mais informações detalhadas sobre a vida de Paulo de Tarso que nós não possuímos há um trecho inclusive no livro Paulo e Estevão diz que quando nessa última viagem que ele faz indo para Roma já preso o navio que o levava parava nos portos onde haviam igrejas cristãs e os cristãos iam para recebê-lo existe citações no livro de atos de que o próprio comandante do navio deixou ele fora dos ferros porque ele já ficou ali convivendo com os soldados não ficava preso algemado deixa esse cara que já está tanto tempo conosco já está velho deixa ele ficar solto então ele ficou solto e aí quando eles chegavam nos portos que eles paravam os cristãos iam para os portos e levavam comida mantimentos uma série de coisas para que eles pudessem seguir viagem para o próximo porto e aí quando ele estava recebendo essas pessoas e essa coisa toda Lucas o evangelista Lucas que é o autor de atos que estava presente na viagem começa a fazer anotações sobre esse incidente dessas idas dos cristãos até a bordo para levar mantimentos quando Paulo vê que ele está escrevendo sobre isso assim ó pode tirar isso do texto eu não quero que conste isso para que ninguém sirva a causa do Cristo na expectativa de receber alguma coisa então todos os tipos de benefícios que eu puder receber ao longo da viagem eu não quero que conste no texto mas a obra Paulo Estevam conta de toda a gratidão com que o pessoal recebia Paulo só que esse detalhe se dinha também as pessoas que não conhecem a história de Paulo pela ótica do livro Paulo Estevam também não possuem e só para concluir o livro de atos dos apóstolos não conta a história da morte de Paulo ele termina antes a história de como foi que aconteceu a sua desencarnação ela pertence ao capítulo da chamada tradição cristã que diz que ele foi para Roma e foi degolado e tal mas o livro de atos não consta não temos isso mas no livro de Paulo Estevam nós temos detalhadamente como que isso aconteceu e o que houve no mundo espiritual depois que Paulo foi decapitado é interessante também a gente recordar a história da psicografia do livro Paulo Estevam porque conta que em 1940 quando começa a psicografia que duraria oito meses entrando por madrugadas adentro Chico Xavier na solidão do na fazenda Amabelo ali naquele porãozinho uma salinha de três, quatro metros quadrados talvez conta que quando ele recebia esse livro ele se abria uma tela fluídica para ele e ele então enxergava sentia ele chegava a sentir o cheiro os sentimentos as emoções de tudo que estava se passando durante aquela história então Chico ele está registrando vamos assim dizer como se ele estivesse vivendo assistindo de dentro dessa tela fluídica então ele vai registrar detalhes que são fundamentais para a gente compreender Paulo que como você diz eles não estão registrados em atos dos apóstolos eles não estão registrados nas cartas não estão registrados em muitas condições e quando conta-se as tradições orais dos interiores das Minas Gerais que quando ele termina depois de oito meses essa psicografia ele vai até o pasto da Fazenda Modelo se ajoelha e ele agradece a Deus como ele fazia todas as noites ele agradece a oportunidade de ele estar sendo um instrumento de revelação desse livro Sem Sombra de Dúvidas é um dos mais importantes livros da Lavra Mediúnica de Francisco Pante de Xavier Sem dúvida Sem dúvida né Elahá ali naquele momento quando ele olha aos céus conta que as estrelas vêm na sua direção e elas vão tomando vultos vão formando vão tomando forma de espíritos de luz e ali então iriam se materializar é tradição oral só Chico sabe o que aconteceu a gente conta como curiosidade e ali eles vão se materializando os personagens então Lucas Timóteo Estevam Paulo Maria Mateus vão se materializando tantos desses personagens Gamaliel ao redor de Chico então Chico ele narra que nessa psicografia ele vive dos momentos mais importantes mediúnicos mais fortes emocionantes da sua Lavra Mediúnica durante esse livro então sem sombra de dúvidas nós no espiritismo temos mas está o dispor da humanidade todos aqueles que tiverem olhos para ver vejam quem tiver ouvidos para ouvir ouçam os livros são patrimônio da humanidade e nós sabemos que no futuro não todos nós estaremos elucidados pelo ensinamento dos espíritos e esses conhecimentos serão revelados a todos serão complementados pela sabedoria humana então a pergunta dela acho que é bem interessante bem legal Claudiana Cruz ela pede livros para quem está iniciando Paulo Estevam Paulo Estevam sobre Paulo é Paulo Estevam sou para estudar espiritismo livro dos espíritos o que é o espiritismo o que é o espiritismo o pedido dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo ela que é lá de Açores né Mônica ela não não fala de onde ela é aqui não pelo menos nessa pergunta aqui ela não fala é Claudiana Cruz não não Açores foi é Claudiana Cruz exato Claudiana Cruz exato então esses livros você pode encontrar na internet em pdf viu você vai em Açores pode ter dificuldade para comprar você procura em pdf Paulo e Estevam em pdf o livro dos espíritos em pdf e o evangelho segundo o espiritismo em pdf essas três obras para começar já está bom é fazer um bom começo é fazendo aquisição desse conteúdo que essas obras possuem Darie Silva Pasqua ou Pasqua Paulo jovem velho que idade seria velho naquela época participei de um seminário em que Paulo foi trazido como um dos jovens do evangelho ia falar Álvaro eu não sei dizer com exatidão a idade que ele desencarna mas não é uma vida pública entre aspas muito longa eu não sei precisar do que sei do que sei quando ele trava contato com Sadoc naquela primeira conversa que eles vão até a casa do caminho ele tem 29 para 30 anos é o que está escrito na obra ele está ali naquele período de 29 para 30 e segundo as tradições cristãs ele desencarna aos 68 anos de idade então ele fica dos 30 e pouquinho até os 68 quase 4 décadas pregando o cristianismo o deserto então 3 anos 3 anos depois talvez de 32 então a 68 eu não não sabia responder Ednaide Silva partindo-se do pressuposto que essa primeira parte da história de Saulo foi contada por ele mesmo a Lucas talvez ele não tenha ouvido que Lucas escrevesse isso é possível e depois assim qual era o objetivo de ter isso se o foco era na história do cristianismo eles não iam colocar Paulo como o elemento principal então o objetivo era contar sobre a história dos atos dos apóstolos e não a biografia de Paulo de Tarso e é interessante eu estava vendo uma estava até lendo agora o Saravira né Ética dos Pais o Elaha conhece o livro com certeza Ética dos Pais porque é a Vox e eu estava lendo uma Mishina agora pouquinho que diz o seguinte aquele que se utiliza do seu conhecimento aqui está especificando Torá mas do seu conhecimento para conseguir bens materiais do conhecimento da Torá da conhecimento religioso vamos colocar para conseguir bens materiais ou conseguir uma posição de destaque ele tem todo o seu conhecimento vamos colocar assim entre aspas anulado pela má utilização então quando ele vai escrever quando o Lucas vai escrever Paulo deixa muito claro eu não quero que você escreva nada que vai me valorizar eu quero que você deixa escrito as minhas lutas isso as minhas lutas essa sem sombra de dúvidas essa Mishina ela é anterior a Paulo então assim isso é um pensamento que Paulo vai carregar dentro do conhecimento de doutor da lei dentro dele essa Mishina está apoiada no mandamento não tomarás o santo nome do teu Deus em vão que você se apropria do conhecimento religioso para um interesse que não é um interesse legítimo Segui a nota faz a seguinte pergunta a mudança do nome de Saulo para Paulo foi sugestão de Barnabé? Foi sugestão de Barnabé o nome mas ele adota o nome por vontade própria agora Shaul que é o nome em hebraico de Saulo ele nunca foi Saulo ele é Saulo né? ele é Saulo é Saulo Paulo é a versão romana do nome Saulo como por exemplo a gente encontra alguns nomes Iosef José Jacó 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 Abraão então esse é o nome mas Saulo adota o nome de Paulo para homenagear Sérgio Paulo que foi o romano que ele curou e que na primeira viagem missionária salvo engano funda a primeira igreja Sérgio Paulo funda a primeira igreja então ele adota em homenagem a Sérgio Paulo mas foi pela vontade própria Barnabé sugeriu a ele ele que quis votar o nome e por fim quando estamos com esses conflitos dentro da casa espírita ou em outro lugar esse conflito será que não é um problema que está em nós e procuramos desculpas de que é o outro que nos incomoda se nós temos conflito fora é porque tem conflito dentro é a imperfeição se manifestando né eu entendo essa fala essa reflexão que eu coloquei da eclesia com essa ideia de Joana de Ângeles é esse despertar do amor sabe a gente falar vamos ser espírita de verdade vamos ser um espírita que está indo de encontro às más inclinações mas eu falo isso dentro da minha dificuldade íntima da minha dificuldade pessoal de convivência onde na convivência onde a gente expõe as nossas mazelas a gente expõe os nossos espinhos e a gente também entra em contato com os espinhos dos outros mas o espiritismo tem como proposta essa viagem íntima a gente fazer o que Paulo fez e de encontro a tudo isso e está pronto a pedir desculpa a estar pronto a pedir perdão tudo bem às vezes se os caminhos se separam tudo bem a gente não precisa também se martirizar porque não vai ter que viver grudado com todo mundo que a gente tem dificuldade mas que pelo menos no nosso íntimo o nosso esforço esteja sendo somado para que a gente possa ir de encontro a essas arestas e lapidar esse diamante bruto que está dentro de nós se a gente muda de casa espírita simplesmente e a gente não muda o nosso interior a gente vai encontrar o mesmo problema porque ele não está fora ele está dentro sim na outra casa nós teremos o mesmo problema o conflito está dentro de nós e a gente às vezes acha que o conflito está fora agora o Álvaro colocou uma coisa importante nem sempre a gente consegue resolver o conflito nem sempre tem vezes que a coisa fica tão inflamada que o conflito não dá para resolver se isso realmente ficou inflamado demais talvez seja conveniente que a gente procure um outro local só que quando se procurar um outro local trabalhe o coração para não levar ódio não levar mágoa não levar ressentimento se você quiser trocar de casa porque não deu mais não conseguir troca mas apacenta o coração não leva o coração pesado porque não é legal a gente sair reclamando falando mal ou vivendo num processo de raiva ou de ressentimento de quem quer que seja nós temos que viver em paz com a gente mesmo e não faz sentido que no propósito de divulgar o bem a gente se agasalha nos braços do mal e é interessante nesse exemplo que a gente colocou de Prisca e Áquila hoje que eles não falavam mal de Saulo eles ainda dedicavam suas preces e uma das virtudes indicadas por Paulo por Emmanuel que Paulo assim conjectura em relação a eles é que eles nunca falavam a maledicência e é uma dificuldade pelo menos minha porque às vezes a gente como diz Emmanuel às vezes no desabafo encontra-se os nuances da maledicência às vezes a gente precisa desabafar mas a linha da maledicência é muito tênue é muito difícil se a gente se recordar a Elahá próprio Chico ele teve a mudança da sua casa espírita lá em Uberaba ele sai para fundar a sua casa espírita mas ele faz isso com o exemplo de cristandade então esse aprendizado eu acho que você não é que propor aí nessa fala para nós essa acho que é a dificuldade íntima de cada um de nós conviver com o outro e aprender a indulgência aprender a ser benevolente com a indulgência alheia é ainda talvez o maior desafio que nós vivamos essa unificação do movimento espírita exige um respeito mútuo exige essa indulgência exige uma série de aspectos que para isso até o Paulo Vitor lá de Conchal escreveu tem que parar com o mimimi tem que parar com o mimimi e de encontrar as nossas mazelas as nossas dificuldades e se abaixar diante do orgulho e essa é a maior dificuldade pelo menos eu vou falar por mim talvez não sejam de todos que estão ouvindo mas ir contra o orgulho e se reconhecer imperfeito essa é uma dificuldade e a gente tem uma tem que ter a visão da importância dessas lives né eu estou lendo aqui um comentário de Dariê ele disse que você Jorge Álvaro e Fungerino estão preenchendo lacunas né do conhecimento na vida dele que apesar de ter nascido no lar espírita ele está preenchendo essas lacunas agora então isso é muito importante é muito bonito de se ver né é a gente consiga ser útil né sempre eu vou dizer que somos apenas maus médiums né lá tem sido uma coisa muito interessante que a gente achou que no período da pandemia a gente ia ter uma retração da atividade elas estão tão intensas e a gente tem 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 tido a oportunidade de aprender eu tenho aprendido tanto nesse tempo de pandemia nossa tenho ouvido tanta coisa tenho assistido muitas lives muito interessantes tem sido sempre muito bom isso realmente está rico é estou me enriquecendo é bom cidades presentes me desculpe se ficar ficou alguma pergunta e que eu não vi passou né vamos falar das cidades que assistiram nosso trabalho hoje Conchal São Paulo Vitória da Conquista Tuporanga São Paulo também Recife Teoflotone Minas Gerais Rio de Janeiro Capital Itávio Frio Rio de Janeiro Salvador Goiore 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 Volta Redonda Campo Grande Barra Sertão Oeste da Bahia Volta Redonda Uberlândia Jabô de Cabal Jaciara Ipiaú Barreira Goitacazes Ibotirama Amélia Rodrigues São Bernardo do Campo Terezina Franca Cascais Portugal Floriano Açores Açores Paranavaí Guaxupé Nosso agradecimento Ao pessoal do CERAN De Ipiaú A Sérgio A Tentos Espírita Da Guidi Que é O CERBON Tentos Espírita Bezerra de Menezes Nosso agradecimento Chegamos ao final De mais uma série Dessa série Linda Maravilhosa Que nos trouxe Grande Conhecimento Não só A nível intelectual Mas nos trouxe Também Refigero A Alma E Já convidamos A todos Para uma nova série Refetindo sobre Mediunidade Que nós Iremos tratar Três temas Mediunidade Evolução Moral Mediunidade Adolescência Mediunidade Crianças E Adolescentes Já estão todos Convidados Vai ser bem interessante Convidados também São muito interessantes São muito bons Quero agradecer Ao Álvaro Ao Jorge Lá no grupo Eu já agradeço A Severino também Aos meus meninos Eu chamo Os meus meninos Muito obrigado Por esses Seis encontros Que foi Enriquecedor Se vocês quiserem Falar alguma coisa Fiquem à vontade Eu Queria dizer Vou tomar a palavra Antes de larrar Porque Falar depois dele Nesses encerramentos Sempre é difícil Porque ele Coloca Uma sabedoria E uma dedicação Que eu ainda estou À procura Então eu vou falar Antes Eu aprendi Que é mais fácil Mas eu vou dizer O que queres Que eu faça As palavras De Paulo de Cárcio Para o Cristo Elas Devem dizer Aos nossos corações O quanto nós Estamos dispostos A sofrer Por amor Ao Cristo Sofrer Não no sentido Do sofrimento Por si só Mas O esforço Íntimo Da Alto De nós Nos mudarmos De nós Nos modificarmos O que queres Que eu faça Essa pergunta Não é Não foi apenas Feita Pelo Cristo A Paula de Tarso Mas ela é feita Cada um de nós Em nossos Corações E o quanto Nós amamos O Cristo O quanto nós Nos dedicamos É a resposta Para essa pergunta Então A reflexão Que eu deixaria É sobre Efetivamente O esforço Os martírios As condições Que passou Paulo de Tarso Que isso sirva De exemplo E como disse Emmanuel Lede as cartas De Paulo E meditai Nós aqui Não estamos Encerrando um ciclo Eu espero Que seja O começo De um ciclo Para aqueles Que não tem o hábito De estudar a vida De Paulo De estudar as cartas De Paulo Eu sei que é difícil Eu sei que a gente Tem que se debruçar Tem que pensar Tem que buscar Às vezes Dez livros Para entender um versículo Mas Efetivamente Vale A pena E é um Roteiro seguro Deixado Pelo vaso Escolhido Pelo próprio Cristo Que escolheu ele Para difundir O seu evangelho Para os povos Palavra 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 é minha Surve-lo Sim Sim Como palavras De reflexão Final Desse Trabalho Queria destacar Um ponto Que me chama Muita atenção Em Paulo de Tarso Até comentei Isso na semana Passada Mas é o fato De ele ter sido Um homem só Um homem E ele ter mudado A história Do cristianismo E consequentemente A história Do ocidente A história Do ocidente Foi semeada Com o pensamento Cristão E se o pensamento Cristão Chegou à Europa E da Europa Chegou às Américas Um homem Não são dois Um homem É o responsável Por tudo isso Paulo de Tarso Se hoje Nós somos cristãos Se o cristianismo Chegou até hoje É que pode ter Seus cenões Por conta das coisas Que em nome do Cristo Se fez Isso é outra história Mas a mensagem De Jesus Não ter ficado Esquecida E nós termos Condição De na atualidade Termos o seu nome Divulgado E sua mensagem Divulgada Por sobre todo o planeta Um homem É o responsável Por isso Então que a gente Valorize A capacidade Que nós também Podemos ter Se assim quisermos De fazermos A mudança Que a gente Possa empreender Talvez a gente Não consiga Trazer o cristianismo Para o ocidente Mudar a história Do mundo Mas um homem Pode mudar A história De sua família Um homem Pode mudar A história Do seu centro espírita Da sua comunidade Do seu bairro Da sua cidade Do lugar onde vive Um homem É capaz De fazer Uma transformação Profunda Se ele se entregar A um propósito Com a intensidade Que Paulo Se entregou Então Essa lição De entrega Essa lição De esforço Sem medida Na ideia De obter Um resultado Que isso Nos inspire Nos nossos dias Para que nós Não desistamos Dos bons propósitos Sejam eles Com relação A nós próprios Sejam eles Com relação A nossa família Sejam eles Com relação Ao nosso ambiente De trabalho A nossa cidade Nosso bairro Nossa instituição O que quer que seja Não desistamos Do bom propósito Porque foram Quarenta anos Praticamente Divulgação cristã Para que a gente Pudesse dizer Que Paulo Havia cumprido A missão Façamos disso Um exemplo Para nós E marquemos O nosso passo Decisivo Na transformação Que nós podemos Fazer Porque um homem É capaz De muita coisa Zana Que é a nossa Presidente Ela fala aqui Que o tema central Desde que começou Essa pandemia Nós tivemos Um certo Deu um tempo Para começar Alguém está ligando Nós demos um tempo Para começar Porque a nossa prioridade Inicialmente Foi o trabalho social Pois é O trabalho inicial Foi prioridade Depois que as coisas Foram se assentando Aí nós entramos Nas lives E tivemos E tivemos Uma proposta central Que é Ide evangelizar A todos A gente E ela fala Aqui que não Imaginava Que iria Atingir A quantidade De pessoas Que atingiu A parceria A parceria Que nós fizemos No decorrer Desses trabalhos Graças ao Alvaro Que deu o pontapé Inicial E hoje A gente já está Fortalecendo Essa amizade Com o Rubens Com o seu Carlos E a dona Beth E Só temos A agradecer A gente estava Conversando aqui Em off Sei essa live De hoje Nós já atingimos Mais de 10 mil pessoas Então foi É de grande importância Isso A gente não tem dimensão Se nós fizéssemos Numa casa espírita Nós não estaríamos Atingindo Tantas pessoas Como nos estamos Atingindo Na atualidade A internet Está rica De trabalhos E de trabalhadores Também Só temos A agradecer E tirar Tudo de bom Mesmo Numa pandemia Nós conseguimos Tirar Coisas boas Né Eu vou pedir Para o Jorge Não esquecendo Que nós estamos Já arquitetando Né Paulo Paulo Inter Lá de Os dois CEAC Estão já em De Conchavo Já para um outro trabalho Né Para 2021 Né Com a tríade Os super heróis Né Então nós já estamos Já em conversa Em diálogo Para 2021 Maria Clarete De Alagoinhas Um abraço Aqui Quem não falou De Alagoinhas Né Eu vou pedir Ao Jorge Para Encerrar O nosso trabalho Da noite Então vamos orar Divino Senhor Das nossas vidas Divino Senhor Dos nossos corações E dos nossos destinos Que conheces A intimidade Das nossas almas Como ninguém E que sabes A extensão Das nossas angústias Das nossas tristezas E dos dramas Que trazemos No íntimo Das nossas almas Em função Do passado Que trazemos Ainda vivo Em nossos corações A Ti Senhor De todas as coisas Endereçamos Os nossos corações Em prece Para suplicar A Tua presença Divina Em torno Das nossas almas Nesse momento Afim de que a luz Que Tu representas Possa invadir A intimidade Do nosso ser Despertando Em cada um De nós As fibras Mais profundas De nossas almas No entendimento Mais claro Do que significa A mensagem De Teu Filho Jesus Para as nossas almas Sedentas De paz Sedentas De serenidade De amor Ó Senhor O quanto Temos que Te agradecer Pela oportunidade Que Tu nos Concedeste De podermos Ter contato Com a mensagem Transformadora Do Cristo A mensagem Que veio trazer Paz aos nossos Corações E oportunizar As nossas Almas A condição De nos Reerguermos Diante Das nossas Dificuldades Na certeza Do Teu Amor Infinito E da Tua Misericórdia Sem par Pela Extensão Do Teu Amor De não Desistir De nós Mas Nos oferecer A cada dia A oportunidade Do contato Com a mensagem Espírita Que nos Reapresenta O conteúdo De Jesus Afim de que Possamos Entender O quanto Nossas vidas Precisam Dele Nós Te Agradecemos Profundamente Senhor Nós Te Agradecemos Pelo benefício Que essa mensagem Faz em nossas Vidas E nos Resgatar Do fosso Escuro Em que nós Mesmo Nos projetamos Ao tempo Em que nos Impede De descermos Mais fundo Pela oportunidade De entendermos A beleza Do amor E da paz Nos nossos Dias É por isso Que queremos Te agradecer E Te agradecer Também Pela figura De Paulo O Teu Mensageiro Senhor Porque se não Fosse ele Talvez Essa mensagem Não tivesse Chegado As nossas Mãos Agradecemos Te assim Por essa Alma generosa Que se entregou Ao trabalho De divulgação Da mensagem De Jesus Para que Tu Leves A ele Onde quer Que estejam As nossas Palavras De gratidão Paulo Querido Amigo Recebe Das nossas Almas Nesse momento O nosso Muito obrigado Pelo Pelo Teu Pelo Teu Esforço Pelas Tuas Múltiplas Renúncias Pelas Tuas Horas De angústia E por Por todos Esforços Esforços Na tentativa De que essa Mensagem Chegasse Até os Nossos Corações Onde Quer que Tu estejas Nesse Momento Recebe O nosso Pleito De gratidão E que Que o Senhor Da vida Te coroie De bênçãos Te coroie De graças Que são Reservadas As almas Que te Servem Para que Tu Senhor Possas Dar a ele O lugar Que ele é Próprio Pelas inúmeras Renúncias Que realizou Por todas Essas Coisas Nós te Agradecemos Profundamente Senhor E te pedimos Que abençoes As nossas Vidas Para que Te sejamos Gratos Por tudo Aquilo Que Tu Nos concedes Afim De que Também Da nossa Forma Multipliquemos A mensagem Que nos Tornamos Portadores Para outros Corações Tão Necessitados Quanto Nós Estejas Tu Conosco Senhor E nos Guarda Na Tua Paz Assim Seja Estamos Fazendo Aqui A Pergunta Que horas Será O trabalho Da semana Que vem Todos Os nossos Trabalhos São Domingos Às 19 Horas E Em Gardes Está pedindo São Leoporo Está certo São Leoporo Presente Também Na live Gente Muito Obrigada Uma Excelente Semana Para Todos Um Beijo No Coração Muita Paz Tchau Tchau Fiquem com Deus